Bom dia, eu acordei mais o que, mais de 10 horas? Mas enfim, é, deu ruim. Eu fui lá pra casa do meu amigo gravar Final Fantasy 2, o Chico gravou, só que eu acho que o problema é o meu pendrive. Tava muito pesado o arquivo, um vídeo de 7 minutos por um pendrive de 8GB, mano. Tava muito pesado, falou que tava pesado, gente. Eu tentei, deu tudo certo até eu descobrir que o pendrive era uma bosta. Não suportava um vídeo de, o que? 2GB, não, 4GB. O vídeo de 7 minutos teve 4GB, não funcionou. Mas o vídeo de 4 minutos passou, só que quando eu fui abrir o arquivo tinha que... Ah, tudo ruim. O computador é uma bosta. Mas enfim, eu gravei minha cara. Deu até certo por aí. Ficou também alguns sustos aí, também. E eu vou mostrar. Olha aí como é que eu fiquei, como é que foi meu susto. Foi meu jumpscare. Eu tô gravando esse jogo. Ai, não. Só isso, tô totalmente desanimado, porque não, não pude gravar, não. Na verdade, eu pude. Deu tudo certo. O problema foi o pendrive. Essa bosta de pendrive. Não fununcia, né? Poxa, aqui fala que tem 8GB, só que não suporta um vídeo de 4GB. Totalmente desanimado. E só quando eu sair, fazer alguma coisa qualquer, eu volto. Mas eu... Enfim, é... Eu saí aqui pra me pescar um pouco, ó. Enfim, eu saí aqui pra me pescar um pouco. Eu, tipo, encontro que eu vou contar onde é que não tem ninguém. E agora tô gravando. Mas enfim, ai... Quando eu encontrar algum lugar bom, eu volto. Bom, eu cheguei aqui. Tô chegando em casa. Falta pouco metros. Enfim. Quando eu chegar lá, eu volto. Faltando 3 metros pra minha casa, depois eu volto. Bom, eu finalmente cheguei. Eu estou todo frio de areia de praia. E são... Que horas? Que horas? Que horas são? São 7h34. Ai! Eu caí aqui, normal. Mas enfim... Quando for... 8 horas, eu volto a fazer o que eu tô fazendo, que é editar vídeo. Porque agora eu vou tomar banho. Valeu! Bom, eu acabei saindo do banho. É... Eu só não tiro isso daqui porque... Meu cabelo é uma porcaria molhado e eu tô morrendo de fome. O que que eu vou comer? Eu vou comer um escalo. Isso mesmo. Droga! Por que que eu sorry? E aí 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 Já dormi, já tomei banho Graças a Deus eu dormi Então valeu gente, vou dormir Mentira Não reparem, isso aqui tá Vou colocar aqui na minha área de trabalho Eu vou ler um livro Mano, o que eu tenho que falar? Gente, eu limpei Eu limpei Ah, eu limpei Eu sou higiênico Eu limpei aquele local todo Vai aparecer no final do vídeo Já tá acabando Só isso Então, valeu Falou E até o próximo DailyVog DailyVog é o que eu tô gravando agora, tá? Graças ao meu dia Então valeu Tchau